Oi gente, tudo bem? É o Nicholas e vamos lá. Estamos entrando em fogas. Meja por aqui. É fimmochi. É fimmochi. Problemas técnicos. Vamos lá. Peraí. Deixa eu acessar. Tô ganhando muito não. Achei de sei. Se tá aparecendo pra vocês. Depois que meu personagem tá aparecendo direito. Assim? Acho que tá melhor. Eu acho. Acho que tá melhor. Opa, tá. Tem 11 horas. Queria ser. O seu velho lá. Quer isso aqui? Mais uma vez? Peraí. Bora lá. Tira uma partidinha de construtor, né? Bob o construtor. De Bob o construtor. Um. Um. Também, como é o cacau? Quem? Quem nem, como é o cacau? Não, não sei se não vai em América. Não sei se não tem nome. É região. É que eu vou em protocolo. Vamos lá. É, tá aparecendo, eu acho. Tá aparecendo, tá aparecendo. Não, você tá aqui. Ih, Karen, coitada ali. Quase, quase, quase perdido. Aqui, aqui. Vai pra lá. Ei. Vai pra lá. Vai pra sua cama. Passa pra lá. Passa. Vai. Caio, deixa a cama. Vai. Tô no meio do vídeo aqui, ué. Oi, Leandro. Ó, abaixa aí. Peraí, gente. Vamos. Vamos, vamos. Um beijo. E aí o lá pelo telefone entendeu só que assim foi um dia antes da pandemia conseguir ligar eu vou pedir eu vou me ligar e aí o 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